A paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Hoje nós vamos falar no Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 7, versículo 36. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. O mestre foi convidado por Simão para entrar na sua casa e fazer uma refeição, para jantar em sua casa. E durante este período que o mestre estava na casa de Simão, então se aproximava uma mulher, se aproximou uma mulher naquele recinto, trazendo em suas mãos um vaso de alabastro, um vaso cheio de perfume precioso, de muito valor, caríssimo. Essa mulher trazia em suas mãos, essa mulher pecadora trazia em suas mãos. E essa mulher, ela não negava a sua história, seus erros, suas falhas. Era uma mulher que realmente era cheia de pecado. Mas ela decidiu ser transformada, decidiu adorar ao Senhor, decidiu se prostar aos pés do mestre. E neste momento que ela entrou na casa de Simão, onde estava o mestre, ela se postrou aos pés do Senhor e ali passou a chorar, a derramar as suas lágrimas ali na presença do Senhor. Derramar as suas lágrimas aos pés do Senhor Jesus. E ali quando ela derramava as suas lágrimas aos pés do Senhor, na mesma hora ela o enxugava com os seus cabelos. Ela fazia uma ação tão maravilhosa diante do Senhor. Ela ali com um gesto de humildade, derramando as suas lágrimas, chorando diante do Senhor Jesus. Lavando os pés do Senhor com as suas lágrimas e enxugando com os cabelos. E após isso, ela passava aquele ungüento, aquele perfume que ela trazia às suas mãos, ela passava sobre os pés do Senhor. Adorando ao Senhor, se humilhando para o Senhor Jesus naquele momento. Mas no coração de Simão, ali ele começou a passar pela sua mente, pelo seu coração. Quem é esta mulher que o Senhor sabe que é uma pecadora e deixa tocá-lo. Deixa ungir os pés, deixa ali enxugar os pés dele e tocar nele. É uma mulher pecadora. Se diz que é mestre, se diz que é santo, mas permite que uma pecadora o lhe toque. Então, nesse momento, o Senhor disse para ele, Simão, desde a hora que eu entrei aqui, tu não pegaste água para lavar os meus pés? Tu não me deste óculos santo? Tu não me adoraste? Tu não fizeste adoração a mim? Mas esta mulher, desde a hora que entrou aqui na casa, desde a hora que entrou aqui nesse recinto, ela chora, derrama suas lágrimas sobre mim e enxuga com seus cabelos e derrama o seu melhor perfume. Perfume muito caro. Este perfume que esta mulher carregava, esta pecadora carregava, antigamente eles levavam para como se fosse uma moça que fosse se casar. Ela tinha no seu enxoval, era caríssimo. Perfume muito caro. Então, o Senhor disse para ele, e ela está aqui derramando este perfume precioso, me ungindo, e você, isso não fez comigo. Então, eu lhe digo, por isso eu lhe digo, perdoados são os seus muitos pecados. E ali o Senhor o perdoou àquela mulher. O Senhor Jesus derramou graça sobre aquela mulher e falou que fosse em paz, pois os seus pecados estavam perdoados. Que coisa linda, que coisa maravilhosa o trabalhar do Senhor na vida daqueles que se humilham para o Senhor, na vida daqueles que se prostam ao Senhor em espírito, a adorar ao Senhor Jesus. Qual é a diferença de Simão e daquela mulher pecadora? Vamos ver a diferença. Ele ali tinha Jesus como amigo, mas não adorava. Tinha Jesus em sua casa, mas não adorava ao Senhor, não louvava ao Senhor ali. E essa mulher não tinha Jesus com ela, mas quando chegou até o lugar que estava Jesus, passou a adorar, passou a louvar ao Senhor, bem dizer ao Senhor. Cada um de nós tem uma forma de adoração diante do Senhor Jesus. Pessoas que adoram ao Senhor ajudando uma pessoa carente, está servindo alguém, está ajudando alguém na alimento, na assistência social, está ali compartilhando com o sofrimento daquela pessoa, acolhendo aquela dor, socorrendo aquela pessoa. Você tem essa adoração diante do Senhor, porque aquilo que nós fazemos para as pessoas, nós estamos fazendo para o Senhor Jesus. Não importa que muitas vezes somos criticados, não importa da forma que você é criticado, muitas vezes vão dizer assim, que você é igual uma pecadora, está cheia de mancha, mas está ali fazendo algo para querer se achar, se aparecer. Não! Deus está recebendo a tua gratidão que você está fazendo. Muitos adoram o Senhor com cânticos, com louvores a Deus. Enaltecem o nome do Senhor, louvando o Senhor Jesus. O que importa é que você adore em espírito e em verdade. João capítulo 4, no versículo 24, vai dizer, Deus é espírito, importa que Ele adore, eu adore em espírito e em verdade. O importante é você adorar de todo o coração, fazer o melhor para o Senhor, se prostar aos pés de Cristo e adorar, receber Jesus em sua casa, ou ir até onde o Senhor está, que você adorar o Senhor. se pôr diante do Senhor, como um sacrifício vivo diante de Deus, louvar ao Senhor. Se o teu dom, se a tua adoração é orar, vai orar, vai fazer a vocação de oração, interceder pelas pessoas, agradecer ao Senhor. Se a tua adoração a Deus é levar, fazer a missão, ir às favelas, ir falar de Jesus para as pessoas, e essas pessoas ficarem liberta, transformado, vai adorar o Senhor fazendo desta forma. Faça algo de melhor para o Senhor. Se tudo está difícil, adore o Senhor, louve o Senhor, levante a cabeça, passe a adorar o Senhor, no momento de dificuldade, vivemos momentos difíceis, mas ache algo para fazer para o Senhor, dê o seu melhor para o Senhor hoje, não deixe para amanhã, não deixe para fazer as coisas melhor para o Senhor amanhã, faça hoje. O que importa diante de Cristo, é que nós adorem espírito e em verdade, assim como essa mulher fez, como essa mulher pecadora, se prostou diante do Senhor, ali chorava, ali enxogava os pés do Senhor com os seus cabelos, e ainda um dia com o melhor perfume, faça para o Senhor o melhor, que quando se estiver adorando o Senhor, suba como incenso as narinas do Pai, a tua adoração, o teu louvor, que quando você estiver orando, a tua oração suba como incenso, como incenso diante do Senhor, que quando se estiver pregando a mensagem, seja recebido ao céu como incenso, diante do Senhor Jesus, quando se está acolhendo alguém que necessita, alguém que precisa de alimento, que precisa de atenção, de carinho, faça, faça com amor diante do Senhor, que Deus ele vai receber no trono de glória, receber essa unção, essa adoração que você está fazendo diante do Senhor, em espírito e em verdade, faça hoje o melhor para o Senhor, não temos mais tempo de se acomodar, estamos vivendo os momentos difíceis na faixa da terra, adore ao Senhor, está difícil de ir para a igreja, adora ao Senhor, adore em casa, em espírito e em verdade, coloque nas mãos do Senhor, a sua vida, a sua família, para adorar, para buscar o Senhor, e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai perdoar os pecados, Deus vai dizer, por isso eu lhe digo, perdoados são os muitos pecados, porque quando nós adoramos o Senhor, as muralhas se quebram, as cadeias se abrem, Deus faz mover as montanhas ao nosso favor, quando nós fazemos algo especial diante de Deus, não se cale, é momento de nós sair, proclamar a verdade, é momento de nós sair, e falar de paz, de segurança, de adoração, abra a sua boca, evangelize, fale, faça o melhor para Deus, que Deus possa estar recebendo tua adoração, como incenso no trono de glória, nesse dia, seja abençoado por Deus, seja ricamente protegido, pelo Espírito Santo de Deus, que você possa ser, é, renovada as suas forças, através da adoração que você vai fazer, que a sua casa seja abençoada, através de algo melhor que você está fazendo para o Senhor, que Deus possa estar te abençoando, em nome de Jesus, amém.